Spark Linux 24.02 é a versão mais recente do Spark Linux, que é baseado no Debian. A atualização traz diversas melhorias e correções para deixar o sistema melhor. Em primeiro lugar, inclui a atualização mais recente do repositório de testes Debian Spark até 11 de fevereiro de 2024. Isto significa que inclui todos os softwares e pacotes Spark até o momento. O núcleo do sistema operacional denominado Kernel Linux foi atualizado para a versão 6.6.13. Além disso, existem várias versões de suporte de longo prazo do Kernel disponíveis nos repositórios Spark. O botwader também foi atualizado para a versão 2.12. Uma vez que uma melhoria significativa está relacionada à instalação do Spark em diferentes tipos de sistemas de arquivos, como XFS e BTRFS. Anteriormente, havia problemas com a instalação do sistema de arquivos do Windows porque o botwader não podia ser instalado corretamente. Agora, o instalador inclui a opção de criar uma pequena partição específica para inicialização, possibilitando instalar o Spark neste sistema de arquivos sem problemas. Outra mudança no instalador é a opção de pular a configuração da senha de root. Em vez disso, os usuários podem usar sua senha para tudo, simplificando o processo de configuração. Se o instalador detectar que determinados arquivos são necessários para a inicialização ou estão faltando no sistema ativo, ele tentará automaticamente baixá-los da internet durante a instalação, garantindo um pequeno processo para os usuários. Backup Spark, para criar backups do sistema, agora cria arquivos ISO compatíveis com sistemas AFI, mesmo que faltem arquivos específicos. Também inclui ferramentas adicionais, como o Enteste 86 no menu de inicialização, para solucionar problemas mais difíceis. Outras melhorias incluem mudanças no comportamento de determinados programas, como o Spark Locker, que não inicia mais automaticamente, e a forma como a janela fecha sem afetar outros programas. O Spark 2402 traz várias melhorias para deixar o sistema mais seguro e amigável, com foco no processo de instalação e ferramentas do sistema. Com atualizações no kernel, no botwader e vários pacotes de sistema, os usuários podem se beneficiar dos recursos e pates de segurança mais recentes. A inclusão da opção de instalação do Spark em diferentes sistemas de arquivos como XFS e BTRFS, junto com a capacidade de pular a configuração da senha ROT, simplifica o processo de instalação e acomoda uma ampla gama de preferências do usuário. Parque 202402 continua a construir sua reputação como uma distribuição básica confiável e fácil de usar, atendendo ao nicho de usuários novatos e experientes. Parque 202402 continua a construir sua reputação como uma distribuição básica confiável e fácil de usar, para fazer sua reputação como uma distribuição básica confiável e fácil de fazer sua reputação como uma distribuição básica.